Galera sejam bem vindos ao novo quadro do canal, minha missão hoje é atualizar vocês de tudo sobre o elenco da série Suits, lembra dessa série? Pô, tem atores que abandonaram a carreira, gente que tomou um rumo totalmente inesperado, atores que foram pra série que você nem sabia, nesse quadro eu vou sempre mostrar os atores como eles eram e como eles estão e onde eles estão hoje, vem comigo que tá demais, vamos lá Ele é estranho, Peter aqui, eu falei que 2023 vai ser um ano de novidade, não falei? E como aqui é a casa da cultura pop, o portal multiversal Nerdisco tá na hora da estreia do novo quadro Por Onde Anda Nesse quadro, galera, eu vou trazer pra vocês atualizações de como estão, onde estão, o que eles estão fazendo os atores das séries que a gente curte, mas deram uma sumida dos holofotes Quando uma série acaba e vai ficando assim no limbo, de vez em quando a gente se pergunta, né? Onde que essa galera tá? O que eles estão fazendo agora? Onde que eu posso assistir trabalhos desses atores? Então, quem é que lembra da série Suits? Pô, era legal pra caramba Aliás, galera, que série espetacular Pô, Harvey Spectrum, esse é um caixa que agora... Pensa num cara BRS, só que dos advogados, esse aí Desculpa, ultrapassei o limite. Agora, se me permitir mandar uma mensagem pra sua falsa esposa avisando sobre minha promoção... O quê? Exagerei? Ah, qual é? Ela nem existe Aliás, a série é espetacular em todos os sentidos. Eu não teria o que falar, essa série é maravilhosa, nota 10 A série começou em 2011, foi até 2019, ou seja, muito tempo de ir de série E acabou virando febre no Brasil, justamente quando entrou no catálogo da Netflix Tinha um ar de drama com comédia, sabe? Prendia a gente Justamente porque os personagens e as relações desses personagens eram muito bem amarrados Mas antes de a gente cair em cima do vídeo, já vai dando like, se inscrevendo no canal E já vai comentando aqui embaixo qual a próxima série que você quer que a gente traga pra esse quadro Vamos lá galera, então, refrescando a memória A série Sul, ela tem a trama amarrada na dupla, no core, nessa dupla Mike e Harvey, pelo menos na maior parte da série Esses são os dois protagonistas Os dois trabalhavam juntos num baita escritório de advocacia em Nova York E eles tinham química pra caramba Era tipo, se posso falar Batman e Robin, praticamente isso, né? O Batman e o Harvey Specter e o Mike Ross seria o Robin, né? Se bem que os dois são casca-grossa, Batman e o Batman, né? Pô, tô falando mal do Robin Enfim, melhor parar Pô, eu não aguento mais essa merda de Batcaverna Bom, e a série é basicamente pra mostrar o cotidiano de como é trabalhar No maior escritório da cidade Foram nove temporadas Teve protagonista deixando a produção na sétima temporada E desde que a série terminou, muita gente não sabe Por onde andam os atores principais Então vamos revirar a vida de todo mundo agora Gina Torres Atriz Gina Torres, ela interpretava a Jessica Pearson Quem lembra dela? Pô, Charmose, essa mulher é casca-grossa Olha o visual, né? Ela pediu pra sair da série na sétima temporada Porque as gravações aconteciam no Canadá E ela queria ficar mais Mais tempo em Los Angeles, onde ela morava Mas ela não parou a carreira Mal ela saiu E já tinha sido confirmada pra segunda temporada da série The Cat Depois disso, a Gina também fez várias dublagens Como nas animações de Helena, de Avalor e Star Wars Rebels ainda em 2017 E ela também foi a voz da Superwoman no game DC League of Super Villains Muita gente pode não ter percebido, galera Mas a Gina também fez várias participações em séries de lá pra cá Ela tava no episódio da quarta temporada de Riverdale Participou da série Hannibal, Westworld Desde que ela saiu de Suits Além de dublagens e participações em séries Ela também fez filmes Mas tudo bem, nem um blockbuster Mas tá aí atuando nos filmes E o interessante é que em 2019 Ela voltou a interpretar a Jessica Pearson No spin-off de Suits Chamado Pearson Você chegou a ver esse spin-off? Pearson é uma série focada justamente na personagem da Gina Torres Mas a audiência foi terrível e a série foi descontinuada Depois da primeira temporada E desde 2021, a Gina tem interpretado a Tommy Vega Que é uma das protagonistas da série 9-1-1 Lone Star Ó, essa atriz trabalha pra caramba Mas nem todo mundo de Suits teve o mesmo destino, ok? Sarah Rafferty A Sarah Rafferty interpretou a Donna Poulsen Ela era a personagem favorita sua? O que você acha? Bom, a jornada dela depois da série foi bem diferente da Gina Torres Falei pra vocês, Gina Torres, porra Foi só trabalho atrás de trabalho Depois do fim da série A Sarah deu uma desacelerada nos trabalhos Não quer dizer que ela parou totalmente Mas o volume de trabalhos Desde Suits é mínimo De lá pra cá ela fez dois filmes Dia dos Namorados, que é uma comédia romântica E um filme independente chamado Browse No mundo da série, isso ela fez uma participação Em três episódios de Grey's Anatomy Na temporada 16 A Sarah acabou de completar 50 anos agora No início de dezembro de 2022 Tem o que? Dois meses, né? Nem parece, né? Ela tá super bem conservada Mesmo sem lançamentos Ela tá aí na ativa nas redes sociais Postando viagens, passeios e tal Coisas desse tipo Aparentemente ela não encerrou a carreira de atriz Mas tá na vida mais suave agora Rick Hoffman Galera, eu posso falar assim Sem dúvida o personagem Louis Lee Era hilário E foi um marco na carreira do Rick Hoffman Esse personagem Todo mundo gostou Todo mundo adorava esse personagem Todo mundo que conhece ele Provavelmente conhece Por causa desse personagem Bom, o Rick foi um ator Que já não fazia filmes Desde 2014 E com o fim de Suits A carreira dele deu uma desacelerada também Eu lembro dele antes Na série 24 horas Não sei você Bom, mas enfim Ele até voltou ativo Quando ele fez uma participação especial De novo como o Louis Lee E de novo no spin-off Pearson Mas como a série acabou Ele ficou parado um tempo Até ser confirmado Pra série Billions No mais ele tem postado fotos de família E nostalgia com o Louis Lee Vale a pena acompanhar essa galera Eu gosto pra caramba Meghan Markle Essa teve uma virada total de vida Eu posso falar que teve uma virada de 360? Não, né? Porque continuou pro mesmo lugar Mas foi 180 então Meghan Markle Ela viveu a advogada Rachel in Suits Até 2018 E esse foi o último trabalho dela Como atriz Aí acabou Pra não dizer que ela não fez absolutamente nada Depois disso Ela foi narradora do documentário Elephant de 2021 Que tá no Disney Plus E apareceu na própria série documental Harry e Meghan Mesmo sendo americana Ela encerrou a carreira de atriz Pra se tornar parte Da família real britânica A Meghan se casou com o príncipe Harry Em 2018 E se tornou duquesa de Sussex Mas muita coisa já mudou Eles tiveram um filho e uma filha Abandonaram o posto de membros da família real Se mudaram pra Califórnia E hoje ela se dedica A uma organização sem fins lucrativos Que dá apoio A mídias criativas Fora isso Ela e o maridão dela Em imperial lord britânico Casca Gross Tem trabalhado com produção de documentários Programas infantis Podcast Esse tipo de coisa Mas atuação mesmo pra Meghan Parece que nunca mais Gabriel Match Chegamos nele Harvey Specter Pra muita gente Pra maioria O personagem principal da série O Harvey Specter Era um personagem Como é que eu vou dizer Super cativante Desde o início de Suits E com certeza Foi o maior personagem dele Do ator do Gabriel Match A carreira do Gabriel Tinha sido agitada Desde os anos 80 Até a época de Suits Mas depois que a série acabou Em 2019 Ele também resolveu dar uma pausa Nas atividades Hoje em dia Ele tem focado em passar o tempo Com a família Ele é casado com a atriz Jacinda Bear Desde 2004 Eles tem dois filhos juntos Bom, ele não encerrou a carreira de vez Mas tá aí no período sabático E que personagem, galera Não tem nem o que falar É um personagem fabuloso Todos esses memes aí Que vocês veem de advogado Casca Gross Tirando o Sol Que também é o casca grossa Mas é o Harvey O cara é casca grossa demais Patrick J. Adams Suits foi uma verdadeira guinada Na vida profissional Do ator Patrick J. Adams O personagem Mike Ross Foi simplesmente O primeiro protagonista Da vida Desse ator E o Patrick também Foi mais um do elenco original Que deixou a série Suits Na sétima temporada É estranho pensar Que um protagonista Deixa a série Bate até um vazio no coração Bom, segundo o próprio Patrick Enquanto o resto do elenco Estava agilizando os contratos Para a próxima temporada Ele sentiu que era hora De partir para novos trabalhos Aí depois disso Ele apareceu em alguns episódios De Sneak Peat Que é uma série boa pra caramba também Ele ganhou até mais um papel De protagonista Dessa vez foi na série Os Eleitos na Disney Mas a série por enquanto Ficou só na primeira temporada Só que ele voltou Para uma participação especial Na temporada final De Suits Olha que legal A carreira do Patrick J. Adams Continua Ele tem feito filmes Participações em séries Mas nada tão grandioso Para a carreira dele Como foi o Mike Ross Em Suits Galera, de verdade Espero que vocês tenham curtido Esse novo quadro Já pode pedir o próximo vídeo Vai comentando aqui Quem você quer saber por onde anda Coloca aqui embaixo Pode ser filme também, né E se inscreve aqui Ativa o sininho Porque eu vou trazer esse vídeo Para você Esse sim Que você está comentando aqui embaixo Vai chegar Eu vou infestar Esse canal só de vídeo bacana Agora em 2023 Por isso a tua inscrição É super importante Principalmente com o sininho Que senão você não fica informado Tamo junto demais Valeu galera Fui